Amar você Te amo, faz parte de mim te adorar Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar E perder o teu abraço, enfim, é assim que eu sei gostar E fazer de mim, se você não voltar Amar você O sonho ficou bem pra mim Amar você A vida foi bem que isso assim Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Olha, Renato Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar E perder o teu abraço, enfim, é assim que eu sei gostar O que fazer de mim, se você não voltar Amar você Amar você O sonho que envolvei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Eu te amo Faz parte de mim te adorar Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Eu te amo 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 Obrigado.